Corte Corte E a primeira vez, a primeira vez. Jair, como a venda, bota a luta a rei, Laura e Maria de Sousa por comarecer a área de previação. Jair, como a venda, bota a rei, Laura e Maria de Sousa por comarecer a área de previação. Jair, como a venda, bota a rei, Laura e Maria de Sousa por comarecer a área de previação. Jair, como a venda, bota a rei, Laura e Maria de Sousa por comarecer a área de previação. Jair, como a venda, bota a rei, Laura e Maria de Sousa por comarecer a área de previação.